Galera, olha o que eu achei aqui na cidade de Myrten, em Malotos. Olha que bonita, rapaz. Essa é chique, hein. Será que anda? Muito bonita. Olha só. Aqui no cantão de Friburgo. Cara, eu vou deixar que vocês comentem. Ela não parece grande, rapaz. Pequena. Quantos cavalos tem isso aí? Olha. O bancão dela lá por dentro, hein. Olha só, rapaz. Chique, hein. Aí é atrás o motor do demônio, rapaz. E aqui é atrás, olha só. Muito bonita, hein. Malotos. Olha a largura desse pneu, cara. Isso aqui é uma manilha, rapaz. Não é nem escapamento. Muito, muito, muito mostro. Coisa linda, hein. Já viram? Não tinha visto não, hein. Show de bola. Malotos. Não é procurado na internet. Eu vou ver se vocês acham ela. Se ela anda, quanto que ela pega por hora. Quanto que ela bebe. Procure aí pra mim e mostra, gente. Olha que coisa mais linda, hein. Chique, bacanizada, hein. Vou comprar uma dessas pra dar umas mortas. Valeu, galera. Valeu, galera. Olha onde é que eu tô aqui, hein. Na Suíça alemã, rapaz. Chique, bacanizada, hein. Bonito, hein.